Ae pirata, é nós hoje lá, hein? Daquele jeito, a vida tá lotada aí. Santos, 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 Santos. Santos, Santos, Santos Sou rapideiro da vila meu filho O Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso De minhas lágrimas, minha emoção Sua bandeira, uma terra, a história E o passado e o presente só de glória Nascer, viver, e o Santos morreram Com orgulho de lei, todos podem O Santos, 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 Forte Com dignidade, super bom Seja com o coração, só E o Santos, seu eterno campeão É o campeão Do campeão, do sangue, do sangue Querido, do coração Assistir o jogo na Vila Belmiro já é, pra todo Santista, já é algo absurdo Agora, entrar no gramado e jogar uma partida É excepcional, é indescritível Acho que não vai cair a ficha tão cedo disso que a gente fez aqui hoje, cara Amanhã eu vou acordar Eu vou ser chato Porque eu vou falar, eu joguei na Vila Belmiro Tô com o coração aqui, na garganta Queria enaltecer, primeiramente A dedicação do Lima e do Coutinho Pelo profissionalismo deles Que se vê até Nos dias de hoje Tão pensando na década de 60 Coutinho, Pelé, Pepe, Doval A gente que vê pela TV, preto e branco Aquele jogo fantástico A gente sonhando com a Vila Sonhando um dia em estar na Vila Belmiro Como torcedor Arquibancada E hoje, eu ali Pensando no Pita Pensando no Juari No Nilton Batata Pensando agora no Neymar No Ganso E eu ali Ali arrancando Essa grama ali Porque jogar a música é bom Nada Um pênalti sofrido Um gol impedido Que eu quero revisão Porque eu acho que não estava impedida O que eu mais gosto do Santos E que a gente não conseguiu apresentar muito hoje É a arte do futebol que se joga aqui E dizer pra todo mundo Que o poder da camisa 11 Tá no Moicano Eu sou a prova viva disso Eu juro que nunca mais Vou xingar o Zé Lov na minha vida Até infiltração eu fiz Pra conseguir ficar meia hora em pé ali Eu posso dizer que sou santista roxo Numa família totalmente de palmeirense O mais legal é saber Que a família inteira está aqui Reunida Curtindo esse momento Sou filho do goleiro gentil Uma emoção enorme De nós estarmos aqui hoje Pra essa data comemorativa Que ontem foi o aniversário dele Ele está fazendo 64 anos de idade E aí Eu estou aqui hoje Vendo meu pai, Fábio Que está jogando tua camisa 11 Eu estou muito cientista E estou adorando estar aqui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL